Diretoria do Sindicato dos Policiais Civis esteve hoje na Assembleia Legislativa para cobrar uma resposta para o não pagamento do abono de R$ 100,00 para toda a categoria e porque a resolução de reajuste publicada no Diário Oficial não corresponde ao que foi acertado no mês passado em reunião intermediada pela própria Casa de Leis. Segundo a presidência da Assembleia, todos os pontos pactuados serão mantidos com a categoria, menos o abono de R$ 100,00 que o Governo do Estado só concedeu aos peritos e papiloscopistas. Essas foram as únicas classes que não aderiram à greve que durou seis dias no mês de maio. Surpreso com a publicação no Diário Oficial, o presidente do Simpol foi até a Assembleia Legislativa para cobrar explicações dos acordos propostos pelo governo durante a greve dos policiais civis e que não foram cumpridos. De acordo com a resolução, ficam para 2014 a ampliação no quadro de vagas para investigadores e escrivães, o reajuste na mudança de percentual para a antiguidade de 80% e 20% para o vencimento. Outra reivindicação da categoria está relacionada ao abono de R$ 100,00 concedido apenas aos peritos que na época não participaram da greve. Em maio, policiais civis paralisaram as atividades durante cinco dias, após o governo ter recusado a proposta de aumento salarial de 25% e redução na diferença dos salários entre os cargos da corporação. Categoria e governo chegaram a um consenso com reajuste de 7% em 2013, 9% em maio de 2014 e 11% em dezembro de 2014, contabilizando aumento salarial de 27%, Então nós estamos aqui hoje para cobrar a palavra, cobrar a promessa, realmente, o acordo firmado com a Polícia Civil. Deputados que participaram das negociações no mês passado se reuniram com a categoria Portas Fechadas. Foram 20 minutos de conversa, quando o presidente da Casa de Leis afirmou que os acordos firmados serão mantidos. Na publicação, quando da aprovação da lei, realmente se publicou da forma como foi aprovado. Posteriormente, nós tivemos um entendimento com o sindicato, o qual o governador firmou um compromisso, o qual? Da antecipação dos cursos para promoção que estão previstos para 2014, mas acordou-se para 2013. Não está publicado, mas o acordo está firmado e o governador me confirmou na semana passada e hoje que o acordo verbal feito comigo e com o deputado Pedro Kemp está confirmado, mantido.